O menino do Imbu vai bater recorde e vai comprar a casa da sua mãe em menos tempo do que o cremozinho, se liga. Opa galera, canal do Reds na área com mais um vídeo exclusivo. Pois é galera, nós postamos um vídeo um tempo atrás, que foi da apresentação do menino do Imbu, na mansão Maromba. O menino chegou esses dias, não tem nem um mês de mansão, o moleque já ultrapassou a marca de 300 mil seguidores no Instagram. O YouTube dele tá raivado, eu fiz o levantamento do faturamento, o moleque tá voando. E essa semana, na verdade ontem, ele fez o primeiro passeio de lancha dele, ele ficou doidinho. O guru comprou umas comidas de rico lá pra ele, ele não entendeu nada, ele só queria comer o quis dele. O vídeo tá muito bom, então eu vou colocar pra vocês aí. E mano, não esquece, canal do Reds fechadão com a Barato Suplementos. Os melhores suplementos do Brasil e o melhor preço é na Barato Suplementos. Mano, credibilidade e transparência é Team Venom. E se você quiser encontrar regata, mano, bermuda com o melhor preço do Brasil, mano, regata por R$19,90, mano. É na Metamorfose Brasil, demorou? Link na descrição. Bom galera, vamos lá, mano. Vou colocar pra vocês primeiro aí, mano, ele comendo comida de rico ali, mano. Não entendeu nada, tá bem engraçado esse vídeo aí, se liga. Tô comendo aqui, mas o meio do pessoal tem dinheiro, né? Não tô perdidinho. O dia, avião. Natal. Acabou. E aí, mano, agora o Porto é longe, né? Hoje. A gente chegou lá perto. Acabou, eu vou mostrar. É tanto. É tanta corralidade, tanta cor, caminando pelo sol, acabou. Eita. Cadê um 40 com tripa? Pessoal, olha a humildade desse moleque, mano. Dá uma olhadinha na alegria dele pra comer um cuscuz, mano. Pra quem não sabe, cuscuz é uma comida típica nordestina, mano. É uma delícia, ele ficou super feliz. Se liga aí. Tô comendo café, agora é minha vez. Cuscuzinho com ovo. Não, vê como funciona, vê como que é. Cuscuzinho, mano. Pode ser quarto. Pode ir ali também? Não, pode dar um pouquinho, só um pouquinho, padre. Eu vou comer com esse cuscuzinho. Minha turma. Mas hoje, mano, como que funciona? Tem um link aqui embaixo. Nesse link você vai fazer o download do TikTok, beleza? Baixando ele aí, mano, você vai convidar cinco pessoas. Vai chamar seu pai, coloca lá no celular dele. Vai chamar sua mãe, vai chamar seu irmão, vai chamar seu primo, seu amigo. Mano, colocou cinco pessoas, na hora você vai ganhar 400 reais, mais 20 reais de bônus do meu convite, tá? Agora, quando você baixar, você vai ganhar já cinco reais. Terminou de completar esses cinco convites, você vai ganhar mais 420, mano. Então, você vai ficar com 427 reais no total e você pode sacar na hora. Lembrando que é o seguinte, isso daí é se você convidar cinco. Se você convidar vinte, você ganha 1.400 reais, mano. É garantido. Pode chamar no Instagram, que eu tenho uma equipe ali que tá respondendo, tá ajudando a galera. Mano, eu coloco minha credibilidade em jogo. É 100% garantido, beleza? Link na descrição. Tamo junto. Pessoal, o Toguro levou o menino do Imbu pra dar um rolê de lancha, mano. Ele não acreditou, mano. Olha aí, ó, o que aconteceu. Relaxa, pai, ó. Só gratidão pro sol. Sonho acordar já é uma oportunidade. Sonho acordar. Eu aprendi a ganhar perdendo, subi, descendo e nunca desisti. E de todo o meu sofrimento, não teve lamento, nunca me diminui. Dependendo de luxo, alguma coisa, sempre serei a mesma pessoa. Quem me conhece, me conhece. Minha humildade, a humildade é a chave da riqueza. E eu sou grato por tudo. Eu, casa do Itaipa, tirando o caivão, sou grato por tudo. Ó. Tô com saudade de trinta, xalô. Me beija, xalô. Deixa o marido. Eu sou o modestinho da loncha. A gente, pra dar uma vida melhor à família da gente, a quem seja, nós tem que ir em busca. A gente pode ficar parado, não. Eu vou dar uma vida melhor amanhã. Dá uma casa boa a ela. Aí dá certo. Cadê, mãe? Só em acordar. Não se preocupa não, mãe. Dá uma vida melhor à senhora. Eu vou dar um forró de pé de serra. Um cuscuz com tripa. Eu vou achar de cuscuz com tripa. Eu vou achar de pé de serra, do short. Eu gosto de pé de serra. O criança, você vai ficar batendo. Sempre fui pé no chão, ó. Tenho um orgulho desses pezinhos aqui, ó. Fui pé no chão. Tive humildade. A humildade nunca acaba da gente. E o que eu sou por vir sou pessoalmente. Quem me conhece sabe. Tá feliz, pai? Hã? Tá feliz? Tô demais, doido. Mais de 7 mil pessoas na minha larga, doido. Agora tá com 4 mil qu... Eita, é gratidão, doido. E tu sabe que eu sou grato, né? Vai vir, vai vir, Félix. Acompanha aí, ó. A sua gratidão, quem tá junto com a gente. Se vida de rico me fizer diferente, Eu não tô vendo a diferença, viu? Olha, o Instagram tá aqui do meu combate. Tá começando agora, né? O Instagram vai dar... Tá com a sua cara, né? Eu vim de baixo, eu sei que preciso. O Instagram tá aí. Bom, galera, sabe canal do Regis e o bombardeio é insano, mano? É uma bomba atrás da outra. Eu postei um vídeo agora, mano, da treta do Chicória com o Toguro por conta do Kaique Aguiar. Mano, esse vídeo tá imperdível. Então terminou esse vídeo aqui, corre lá e assiste o do Chicória que tá muito bom, hein? Mano, o que tem vantagem é simples. Ativa as notificações, dessa forma você vai estar sempre bem informado, beleza? Tamo junto. Galera, vamos lá, mano. Vou mostrar pra vocês agora aí quantos inscritos e quanto que o menino do Embu tá faturando com o YouTube e o Instagram, mano. Bom, galera, é o seguinte. Vamos dar uma olhadinha aqui, mano. Ver quanto o menino do Embu já faturou desde que ele chegou na mansão, né, mano? Olha aí, ó. Ele tá com 197 vídeos postados, né? Faz muito tempo que ele tem um canal aí. Desde 2016, ele já tem 150 mil inscritos. Mano, achei bem interessante o tipo do canal dele. Ele colocou comédia, mano. Vai estourar. Vai estourar demais. Tá? Dá uma olhadinha aí, ó. Desde que ele chegou na mansão, ele já pegou aí 15 mil por cento de aumento no número de visualizações. Esse número aqui, mano, é fora do comum, cara. Se liga aí, ó. Ele já tá com 3 milhões e 215 mil visualizações nos últimos 30 dias, né? Galera, tá aparecendo aqui 804 dólares. Pode colocar vezes 3, tá? Eu pego por base do meu canal isso aqui. Então ele já tem aí 2.412 dólares. Vamos colocar aí vezes 5 e 40. Já tem aí uns 13 mil aí pra receber do YouTube, mais ou menos. É a grade dele tá C+. Vamos colocar que tá entre 11 e 13 mil aí já de faturamento desde que ele chegou. Dá uma olhadinha no número de visualizações dele antes, mano. Tinha uma média de 300 visualizações por vídeo, ó. 400, 600, 400. Quando ele entrou na mansão, olha aí, ó. Dia 1º de maio, 51 mil. 60 mil, 115, 205, 514, 610, 623, mano. Se esse moleque postasse 3 vídeos por dia, ia explodir, mano. Explodir. Então assim, esse é o quanto que ele tá faturando já. Isso só com o YouTube, né, mano? Sem falar de Instagram, tá? Vamos dar uma olhadinha no Instagram também pra ver quantos seguidores ele pegou, mano. Se liga. Bom, galera, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha no Instagram, mano. O Instagram do cara hoje tá com 319, quase 320 mil seguidores, mano. Se liga aí, ó. Nos últimos 30 dias, né, ele já bateu uma marca de sempre 31 mil. Mas se você pegar pra olhar, praticamente ele subiu tudo isso aí depois que entrou na mansão. Dá uma olhadinha. Ele tava ganhando uma média de 100, 150 aí seguidores por dia. Depois que ele entrou na mansão, ó, nem um dia bateu menos de mil, mano. Olha aí, ó. Pelo contrário, ele tá com uma média aí cada vez subindo mais. Uma média de entre 13 e 18 mil seguidores por dia, mano. Tá voando demais. Bom, galera, vou deixar minha opinião sobre o vídeo, mano. Esse moleque vai voar demais. Vai voar demais. Ele tá super hypado. Ele tá engajando. Além dele engajar o canal dele, ele tá engajando o canal de outras pessoas que tão postando com ele, né, mano. Caso da Amanda Bruder, né, mano. Da Jaini, das meninas ali. Ele tá hypando todo mundo. E, mano, o céu é o limite. Eu tenho certeza que ele vai pegar um milhão aí em menos de 90 dias. Pode ter certeza. E o diferencial desse menino é que ele é focado no YouTube, mano. E o YouTube, a gente sabe, pessoal. A plataforma aí que mais dá dinheiro, na minha opinião, é o YouTube, mano. Eu não consigo monetizar direito nem o meu Instagram, né. O Cremozinho consegue fazer bastante propaganda e tal ali, ganhar o dinheiro. Mas, mano, não tem como, velho. O YouTube dá muita grana, muita grana. Se o Cremozinho tivesse fechado ali no YouTube desde o começo, ele tava enorme, mano. Já tinha passado de um milhão de inscritos. E o menino do Limbu vai conseguir, mano. Tenho certeza que aí, ó. Faço... Ó, depois vocês me cobram aí, ó. Acho que em 90 dias esse menino aí pega um milhão de inscritos no YouTube. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, galera, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado, mano. Comenta aí abaixo qual que é a opinião de vocês, mano. Vocês acham que ele bate um milhão de inscritos ainda daqui a 90 dias? Quero ver a opinião de vocês, demorou? E o que vocês acham a respeito desse contrato que ele fechou aí com a mansão maromba? Será que vai dar certo? Vai ser bom pra ele? Vou responder 100% dos comentários. Tamo junto. Gostou? Compartilhe. Se inscreva no canal. Tchau, 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 tchau.